A seta não, né? Vim aqui hoje tentar botar em prática um pouquinho da atividade esportiva. Mesmo sem treinar, conseguimos aí fazer os 10 quilômetros. Com um tempo menor do que o ano passado, 52 minutos. Então, acho que deu pra cumprir com o compromisso. Mas muito feliz pela organização da maratona. A maratona faz parte do nosso calendário oficial. Contou com mais de 5 mil atletas. Gente de fora que veio pra Salvador. Então, isso é um estímulo ao turismo esportivo. Tenho certeza que muitas pessoas puderam obter renda, obter algum tipo de ganho da economia. Por conta de um evento tão grande, grandioso como esse. Estamos muito felizes. A organização foi um sucesso. Melhorou muito em relação ao ano passado. A mudança foi um traçado. A mudança foi um traçado. Reduzimos o início. E se há mais cedo. Enfim, tudo graças a Deus. É... Como nós esperamos, ocorreu. Nós estamos muito felizes com o resultado. E agora, é trabalhar ainda mais pra Maratona de Salvador se consolidar com a melhor e a maior do Brasil. Bruno, a gestão do prefeito Assem Neto se destaca pelos grandes eventos. Já tem um modelo inédito no Carnaval. Agora, uma Maratona Internacional. Deve ter, pelo menos na cabeça, outros projetos também. É o Carnaval, é o Réveillon, que já é a maior do Brasil. O Festival da Primavera, que nós estamos realizando. A Maratona Salvador. Enfim, é uma forma de gerar, como eu disse, emprego e renda pra cidade. Com isso, a gente movimenta a economia da cidade. A gente gera oportunidade para as pessoas obterem, mesmo que provisoriamente, algum emprego. E com isso, ter alguma renda pra melhorar o seu dia a dia. Então, esse é o objetivo. E com isso, promover a nossa cidade, divulgar a nossa cidade, projetar a nossa cidade, não só pro Brasil, mas para o mundo. Então, vamos lá.